O autista estava falando dessa experiência pessoal. Como que a gente pode definir Deus? Nós temos que ter a experiência pessoal sobre esse processo, porque senão fica algo chamado do nome atual, algo fake. Eu me lembrei das palestras do Pertoca 258, que foi a última palestra que a Eva conseguiu canalizar, que é o contato pessoal com Jesus Cristo. E nós vimos esse trabalho no livro Não Temas o Mal, quando nós estávamos estudando o livro, nós chegamos nesse lugar. E também tem a palestra da entrega, se não me engano é 254, mas são palestras do finalzinho da vida dela. Quer dizer que a gente tem que viver tudo isso e morrer para poder chegar nesse lugar? Não necessariamente, mas é importante que a gente se abra há uma parte que é uma experiência pessoal sobre isso. Experiência pessoal não tem palavras, experiência pessoal tem entendimentos, percepções, sensações. Então, sem querer dizer que existe um caminho, faça isso, faça aquilo, eu gosto muito de ler essas duas palestras que eu falei, a entrega e o contato pessoal com Jesus Cristo, porque nelas a gente tem uma percepção do grau de entrega, do grau de fé, do grau de fundir-se que a Eva chegou. E é uma sensação que cada um vai ter a sua, não dá para falar sobre ela, porque inclusive quem sentiu não fomos nós, foi a Eva. Então, basicamente é isso, gente. Não há muito o que se dizer desse processo, mas é importante que a gente olhe para o processo da vida, para esses filhotinhos de cachorro lindinhos, para esses filhotinhos que nós fomos também um dia, e perceber como é que a vida tem seus próprios métodos. E esses métodos, comprovadamente, querem continuar vivos. Obrigado. Obrigado.